Em relação às regras de Mandela, é correto afirmar que os presos devem ter acesso aos documentos relacionados aos seus processos judiciais e serem autorizados a mantê-los consigo, sem que a administração prisional tenha acesso a estes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Regra 53 Os presos devem ter acesso aos documentos relacionados aos seus processos judiciais e serem autorizados a mantê-los consigo, sem que a administração prisional tenha acesso a estes.